Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como está ganhando o item da capa, o link do mapa está na descrição do vídeo, tá bom? Então está vindo aqui no mapa. Galera, pra ganhar o item, é só você estar completando o minigame que eu vou mostrar pra vocês. E quando vocês completarem, né galera, você vai estar ganhando a conquista e o item, tá bom? Se você não ganhou, pessoal, os outros itens desse mapa, confere o canal aí que tem vídeo de ensinar como está ganhando, tá bom? Então está vindo aqui no mapa. Espera aqui, né galera, essa barrinha carregar. Vocês podem estar pulando o processo de carregamento, mas se você fazer isso, quando você for no mapa, o mapa ainda vai estar carregando, tá bom? Mas eu vou pular, não tem problema não. Aí quando você vir no mapa, pessoal, vai conversar com a NPC, você pode ver o que ela está falando, ou você pode estar pulando tudo. Eu vou fazer isso, tá bom? Porque não tem problema não. Depois disso, pessoal, vocês vão vir onde eu vou mostrar, mas também vocês podem estar clicando aqui no mapinha, tá galera? E clicando aqui no item, vai mostrar esse GPS aqui pra vocês. Mas como eu vou mostrar pra vocês, eu vou desmarcar, né? Então galera, é só vocês virem aqui pra cima, tá galera? E ali em cima, né galera, vai ter um minigame. E aí vocês completarem esse minigame, pessoal, aí, vocês vão estar ganhando a conquista e o item, tá bom? Então aí vocês vão vir aqui pra cima, tá pessoal? Vão vir pra esse lado aqui, e aqui vai estar o item, tá bom? Como vocês podem ver. Aqui fala, né galera, pra ganhar o item, é só completar esse minigame aqui, ó. Então aí vocês vêm aqui, pessoal, vai aparecer essa opção, você clica aqui pra começar o minigame, tá bom? Aí aqui, né galera, vai aparecer alguns NPCs, como vocês podem ver. E aí, né galera, você seleciona um desses NPCs, ó. Vai ter um corte de cabelo aqui diferente, e aqui vai ter outros, ó, como vocês podem ver. Seleciona um aí, eu vou selecionar esse NPC aqui. E aí você vai ter que fazer, galera, o corte de cabelo que ela pedir, tá bom? Depois ela vai vir pra cá, você seleciona uma dessas cadeiras aí, vou selecionar essa daqui. Depois a NPC vai pedir pra você usar uma paradinha, vocês pegam uma dessas aqui que ela pediu, né? E vem aqui na NPC, utiliza, tá bom? Depois vocês esperam, tá pessoal? Aí vocês vão vir pra cá. Seleciona uma dessas cadeiras aqui, vou selecionar essa daqui, tá bom? Depois disso, né pessoal, a NPC vai vir pra cá, ó, como vocês podem ver. E aí vai aparecer um tempozinho aqui, ó, de 5 minutos. Você tem que terminar antes de 5 minutos, tá bom? E aqui vai tá a foto, né galera, do jeito que você precisa deixar a NPC, tá bom? Então, aparentemente, isso é o que ela tá pedindo, tá pessoal? Depois que você vê, né galera, aí, e viu que tá o máximo perto possível, né galera, do que ela tá pedindo. Você vai estar finalizando, clicando aqui, pessoal, nesse produto aqui, verde, tá bom? E quando você fazer isso, galera, vai estar terminando o minigame, ó, como vocês podem ver. E aí, né galera, vai aparecer, né galera, aí, ó, como vocês podem ver, né, se eu fui o mais perto possível que ela pediu, né, aqui os pontos e tal. Aparentemente, né galera, foi o mais perto possível. Depois, é só que tá clicando aqui pra tá saindo, tá pessoal aí, tá certo? Tá coletando aqui, ó, e vamos ver, completei o minigame. Galera, agora, galera, é o seguinte, depois que você fizer isso, você vai ter que clicar aqui, ó, tá galera? Aqui, ó, por quê? Porque se você continuar aqui no minigame, pessoal, vai estar pedindo pra você fazer mais alguns outros cabelos, tá bom? Então, galera, você faz esse processo uma vez. E clica aqui, né galera, pra estar saindo do minigame. Quando você fizer isso, galera, vai finalizar o minigame. E você vai tá ganhando aí, né galera, a conquista e o item, como vocês podem ver. Muito simples e fácil, tá bom? Então, vocês fazem isso que eu mostrei pra vocês. Aí, vocês saem do minigame pra tá ganhando. Pode ser, galera, que só de você entrar no minigame e clicar pra sair, talvez você já ganha a conquista. Mas, como tá falando, pra completar o minigame, tá pessoal, eu ensinei uma vez pra vocês, né, pra vocês saberem como é que funciona, tá bom? Então, fazendo isso, né galera, aí, completando o minigame, né galera, você vai tá ganhando a conquista e o item, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês aqui que eu ganhei, né galera, o item, ó, como vocês podem ver. Tá aqui o item, tá bom? Então, isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Nós estamos no próximo vídeo.